Pois é, gente, uma nova pandemia, esse é o tema que muitas pessoas ficam com medo até de abordar, ficam tementes agora o tempo inteiro por tudo que nós passamos nos últimos anos, não é mesmo? É realmente algo que ficou para a história e principalmente a atitude política do mundo, mas é o que dá para ser dito. Agora veja, Tedros Adhanom estava no Brasil, o diretor da OMS. Ele tem articulado com as nações do mundo a construção do chamado acordo pandêmico. O resumo do resumo desse acordo é o seguinte, em uma emergência global, as decisões que eles vão tomar lá emanarão para as nações e as nações aplicarão nos seus respectivos países. Ou seja, eles vão coordenar essa questão de saúde para o mundo em uma emergência e quem for assinante desse tratado meio que vai ficar de mãos atadas, vai ter que fazer à medida que eles acharem que tem que ser feito. Bom, não é de hoje que eles estão dizendo que, olha, uma nova pode acontecer, uma nova pandemia, a doença X, então os alertas estão sendo dados. E nas palavras deles, não são minhas, o próprio Tedros, que eu vou mostrar aqui para vocês, é uma questão de quando vai acontecer e não se vai acontecer. Então é certo que vai acontecer. Então é melhor a gente estar preparado da melhor forma possível aqui. Se apegar a Deus, está certo? E seguir firme, porque temos aí ainda um longo caminho para passar e nós sabemos das profecias, nós que acreditamos no Senhor e na Sua Palavra, Ele nos deixou ali já o roteiro desse mundo escrito na Bíblia. Então nós sabemos até mesmo sobre as doenças, que muitas surgiriam no tempo do fim, não é? Então nós sabemos que essas coisas tendem a acontecer, mas ainda não é o fim, assim como diz a Bíblia. Vamos entender aqui que eu quero trazer para vocês essa matéria, vamos discutir o assunto com sabedoria, tá bom? E deixe a sua opinião aqui nos comentários. E lembrando, gente, que a nossa rifa ainda está aí atuante, você pode participar, deixa eu colocar na tela aqui, você pode ganhar R$ 5.000 no Pix, no dia 17 de fevereiro agora, pela Loteria Federal, você pode acompanhar na Caixa Econômica e no próprio YouTube o sorteio que vai acontecer ali e verificar se você é o vencedor, né? Então, boa sorte para aqueles que já estão participando e para você que vai participar, ainda dá tempo. Lembrando que é só de agora, 17 de fevereiro. Então vou fazer o Pix, eu e meu amigo aí, Alisson, de R$ 5.000 para o vencedor. Quanto é o número, Renato? R$ 0,30, gente, desculpe, R$ 0,10. R$ 0,10 com o número de R$ 30, ali é o mínimo, né? Então, R$ 30 números que vai dar R$ 3,00. Então você tem R$ 30 chances de ganhar. Mas quanto mais números você comprar, mais chances de ganhar, tá bom? Então, link aí na descrição, primeiro link. Eu me deparei hoje com essa matéria. Eu falei, opa, eu tenho que compartilhar isso porque são assuntos que nós sempre falamos aqui, sempre gostamos de discutir, sempre com sabedoria. E vamos tentar, mesmo sendo um tema complicado, um tema hoje meio que até censurado, né? Vamos dizer assim. Nós temos que trazer e comentar e usar de sabedoria em tempos tão difíceis. Uma nova pandemia está prestes a começar e o mundo não está preparado para isso. Depois disso, ninguém poderá dizer não sabia. Pois os sinais apontam, segundo a opinião aqui deles, né? Para maio de 2024. Esquece essa questão de data, tá, gente? Esquece isso aí. Estou trazendo ali porque está no título e tudo, mas essa questão de data aí, esquece. Nós temos que ir analisando passo a passo. Não dá para ficar marcando essas coisas, não. Mas quem que fez um aviso, eu vou pular primeiro para a parte aqui já, do próprio diretor da OMS, o Tedros. O que ele disse? Haverá uma próxima vez. A história ensina, ensina-nos, que a próxima pandemia é uma questão de quando vai acontecer. Veja, ele afirma, vai acontecer. E não de si vai acontecer, né? Pode ser causada por um vírus da gripe ou um novo coronavírus ou pode ser causada por um novo patógeno que ainda nem conhecemos ou o que chamamos de doença X. Todos eles... Vocês perceberam que nós estamos na época do X? E quando isso começou? Eu acho que foi praticamente no Netflix, né? O primeiro aí que ficou famoso com o X no final. Netflix em tudo tem sido usado, até a própria rede do Elon Musk. Eu sempre falo sobre Elon Musk, eu trago alguns elogios e tudo, mas, gente, essa história de sair idolatrando pessoas cegamente, você não poder criticar as pessoas, você não poder falar, isso não tem como, hein? Isso não dá, hein? Então, o Elon Musk é um cara que nós temos que analisar, assim como todo ser humano, friamente, sem emoções, e ver, ó, isso aqui foi bom, ó, isso aqui tá sendo ruim, ó, tá levando por um caminho aqui. Então, ele pode ser, assim como vários outros políticos, apenas o outro lado da moeda que conduz, no final, pro mesmo lugar, né? Então, a gente sempre fala, preste atenção em Elon Musk, preste atenção, né? Mas, hoje, ele vem sendo o quê? Um contraponto aos chamados globalistas, e ele tá até sofrendo aí uma grande perseguição por conta disso. Inclusive, na Alemanha, lá, estão prometendo retaliações, lá, a ala da esquerda, na Alemanha, contra a Tesla, os lugares lá, que de recarga, também, nos carros da Tesla, tão ameaçando, tacar fogo e tudo, por causa, nós sabemos do quê? da rede X, aí entrou o X, né? Então, o X dele, e assim, você pode pegar até o Pix do Brasil, né? Pix. Você vai ver que, é, tudo, várias e várias coisas importantes que estão sendo colocadas no mundo, tem usado o X no final. Aí, tem um segredo que, mais pra frente, a gente pode abordar também. Bom, a doença X vem sendo alardeada, gente, já há um bom tempo, é, eu acredito que até, ela vem sendo, alardeada, quando estávamos ainda, na crise de saúde recente, né? Global. Essa é a verdade. Deixa eu pôr eu do outro lado aqui, pra ajudar na leitura pra vocês aí. Diminuir aqui, pronto. Então, é, nós, nós estamos sendo avisados, por eles mesmos, estão dizendo, está chegando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, né? Então, o que que nós temos que fazer, gente? Primeira coisa, o que eu digo pra vocês hoje, se fortaleçam no Senhor, se apeguem a Ele cada vez mais, orem, jejuem quem puder, né? Muitas vezes, porque nós temos ainda um longo caminho pra passar, de grandes provações e grandes testes, tá certo? Existe algo que está acontecendo no mundo, que é realmente espiritual, eu vou escolher algumas palavras aqui, né? Espiritual. E nós temos que ir nos fortalecendo. E aqui, mentalmente, quando chegarem as crises que vamos enfrentar, que serão grandes, algumas delas, muitos dos caminhos que serão apresentados para as pessoas, serão os caminhos que buscarão levar as massas. Tome cuidado. Tá bom? Tome cuidado. Quem tem ouvido os ouça e entenda. A OMS volta a ser, volta a soar o alarme sobre novas doenças virais, que pode evoluir para uma pandemia a qualquer momento. Em particular, esse tema foi levantado pelo chefe da OMS, Tedros, que estava no Brasil recentemente. Brasil que está tendo um grande surto de dengue, por exemplo, né? E já está sendo notícia no mundo inteiro. Você pode ver que vários tipos de surtos estão aparecendo em várias regiões, mas ainda não é a chamada doença X. O que é a doença X? Foi um nome dado para o que não se sabe ainda que vai ser a pandemia. A próxima. Então, ele chamou de doença X. Tedros observou que a humanidade terá de pagar caro pela sua atitude descuidada face à ameaça de novas pandemias. Uma nova pandemia pode ser causada por um vírus influenza, um novo coronavírus ou um novo agente patógeno, afirma o responsável da OMS. Ao mesmo tempo, está confiante de que uma nova pandemia é inevitável e a única questão é quando isso acontecerá. Do jeito que as coisas estão, o mundo não está preparado para a próxima doença X e a próxima pandemia. Se isto acontecesse amanhã, o mundo enfrentaria muitos dos problemas enfrentados pela última E. disse Tedros acrescentando que todos os países precisam de trabalhar juntos num acordo internacional para se prepararem para as pandemias. Então, veja, toda essa volta, esse discurso alarmista que ele fez, que está alarmando, porque é um discurso alarmista? Está alarmando o mundo, está chegando, vai acontecer e etc. Qual é o objetivo por trás disso? Fazer com que as nações assinem o acordo internacional, que é o tratado pandêmico que eu falei para vocês. Recordemos que no mês passado, no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, foi discutido uma certa doença X, que poderia ceifar 20 vezes mais vidas do que o que aconteceu recente. Enquanto os chineses desenvolveram uma nova cepa, do último vírus que abalou o mundo, que causa danos cerebrais. E os Estados Unidos anunciaram um acordo de biotecnologia com a Grã-Bretanha, enquanto faziam as experiências com esses vírus também. Eles dizendo que estão estudando para se preparar. Aí a China foi lá e fez mais um que pior, muitas e muitas vezes. Bom, mas ele vem trazendo todo esse aviso e aqui tem uma outra parte interessante. Agora é hora de dizer não à desigualdade, não às mentiras e à desinformação, sim à cooperação internacional, sim à igualdade e sim à solidariedade. Na verdade, a OMS nem sequer fará parte do acordo. As partes contratantes são os governos e apenas governos. Em vez de uma concessão de soberania, o acordo, na verdade, afirma que a soberania nacional e responsabilidade nacional, dentro dos seus princípios fundamentais, então ele vem sendo criticado por quê? Por causa disso, desse acordo que praticamente numa emergência entregaria a soberania do país para a entidade. Ele disse que não, não, não é isso, não é isso. Na verdade, é um acordo só entre os governos e tal. Bom, mas se você olhar para trás, os governos do mundo agiram da mesma forma. Cada país aí tomou as mesmas atitudes. Então, para que seria assinar isso? Mas ele defende que não, isso é necessário. Isso é necessário. Bom, tem mais uma boa parte aqui dessa matéria que está lá no SouESC, você pode conferir. Algumas coisas que, infelizmente, nos tempos que vivemos não podemos trazer, mas que eu quis compartilhar com vocês não como forma de assustá-los, mas como forma de alertá-los de coisas que ainda virão. Esse é um dos eventos futuros que sabemos ser inevitável e não só por causa do ser humano, mas por causa, principalmente, da Bíblia, que nos alertou sobre esses tipos de eventos que aconteceriam. Mas qual é o aviso que tem lá para a gente? Para a gente não o quê? Não se desesperar, porque essas coisas têm que acontecer. Não vamos nos desesperar. Então, estejamos fortes no Senhor, confiantes, sabendo que temos que passar por turbulências, mas que Ele está conosco. Então, sejamos aí os remanescentes. Tá bom, gente? Fortaleça aqui. Seja racional, não emocional, num tempo de tanta coisa acontecendo. Pega essa visão aí. Primeiro link na descrição da nossa rifa, você que quer participar ainda da Tempo, tá bom? Então aproveita aí que você tem a chance de ganhar R$ 5.000,00 no Pix. Ó, o Pix com X no fim. Grande abraço e até o próximo vídeo.